Prezadas investidoras e prezados investidores, no momento em que abrimos esse espaço para discussão com vocês sobre os nossos resultados, considero muito importante falarmos também sobre o futuro da Petrobras e as perspectivas abertas por mais um trimestre de sólido desempenho operacional e financeiro, o primeiro sob a tutela da nova administração. Nesses primeiros 100 dias, procuramos nos concentrar em reorganizar a estrutura da empresa, preparando a Petrobras para o futuro, especialmente para atuar na vanguarda da transição energética justa. Continuamos batendo recordes na produção do pré-sal e aumentando a eficiência das nossas refinarias. Nossa geração de caixa operacional segue consistente e atingimos o menor nível de endividamento desde 2010. Temos fundamentos sólidos, que trazem segurança para seguirmos nosso plano de diversificar nossos investimentos e fortalecer a Petrobras como uma empresa de energia integrada, robusta e longeva. Seguimos sempre buscando o retorno dos investimentos e a redução do custo de capital, maximizando o valor da companhia e buscando desenvolver o mercado brasileiro com sustentabilidade. A atenção total às pessoas é nossa prioridade inegociável, pois é apenas um corpo técnico capacitado e diverso que nos permitirá atender às demandas dinâmicas do mercado, em especial da transição energética. O investimento em ativos rentáveis de exploração e produção e na adequação do parque de refino às demandas do mercado brasileiro são movimentos naturais para garantir a oferta de energia. Seguiremos nossos esforços para a descarbonização dos processos produtivos e no desenvolvimento de produtos mais verdes. Defendemos que este é o único caminho para a indústria de petróleo e gás, redução das suas emissões e consolidação de alternativas energéticas limpas. Aliás, temos a convicção de que o Brasil e a Petrobras têm todas as condições para serem líderes globais de uma transição energética justa, sem deixar de ser uma potência de petróleo, estabelecendo parcerias com outras empresas e aproveitando as diferentes vocações e potencialidades de todas as regiões do Brasil. Construiremos essa trajetória ao lado de nossas parceiras. Esse é o caminho que estamos trilhando. Tomamos nossas decisões sempre conciliando a nossa função social e o respeito à nossa governança, honrando a confiança depositada em nossa empresa por nossos acionistas. Esse é o meu maior compromisso, assim como o de toda a diretoria executiva que hoje represento. Muito obrigado a todas e a todos.